Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay e pessoal, estou aqui de volta para trazer para vocês a notícia sobre os jogos grátis da Playstation Plus, certo? No mês de junho, mano, o mês aí que chega também aqui no Brasil o novo serviço da Plus com os planos Essencial, Extra e também Deluxe, né? Que são as versões aí, os novos serviços, as versões que você vai poder escolher, os planos que você vai poder escolher para assinar. E foi dito aí, né mano, pelo Arajugones e também pelo Bilbilcan, os jogos da Plus, eu fiz o vídeo de cada um deles ali, né? Ontem, ontem de ontem e hoje a Playstation, né? Dia 1º de junho oficializou os jogos da Plus, tá? Então vocês, eu acredito, todos vocês já sabem, eu estou fazendo esse vídeo não só para completar aqui no canal, mas sim para fortalecer aqueles que não tem, às vezes, a informação e, né mano? Acaba não conhecendo ali, né? As informações dos próximos jogos e, antes disso, eu peço aí, se você for novo, amigo, se você estiver chegando pela primeira vez, ativar a sua inscrição no botão aqui embaixo. Dá essa força aí, obrigado pelos 9 mil inscritos aqui no canal. Ativa o sininho, mano, deixa o seu like, certo? Vai fortalecer bastante. Pois bem, galera, os jogos da Playstation Plus, tá? Esse vídeo aqui é bem mais simples, não é vídeo para editar, nada, é só para passar a informação rapidinho para vocês. Os jogos da Plus no mês de junho é Gojo of War, certo? 2018, Naruto, Boruto e o jogo do Bob Esponja ali, All Stars, parecido com o Multiverso, que eu tinha comentado, tá? Esses três jogos vão estar disponíveis aí, acredito eu, para a próxima quarta-feira, né? No dia 7 ou dia 6, alguma coisa assim. Então você vai poder desfrutar, se você é assinante da Plus, esses jogos grátis do mês de junho, tá legal? Então aqui é um vídeo bem rápido, como eu falei para vocês, bem curtinho mesmo. E o que vocês acharam dos jogos, tá? Comentem aí. Eu tinha dito que eu iria fazer a enquete, eu estava esperando aqui a Playstation dizer oficialmente quais seriam os jogos e confirmou, né? Eu já tinha dito ontem que seria meio que uma confirmação oficial, né? Antecipadamente, né? Meio que já para a galera esperar que seriam esses mesmos jogos que foram citados pelo Bilbil Khan ali, o francês, e também pelo outro site ali, a área jogones. Então, é isso. Os três jogos eu achei legal, mas eu quero saber a sua opinião, tá bom? Se inscreve aí embaixo se gostou, ativa o sininho e deixa o seu gostei. Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu e fui!